Esse é meu mano Isaac Oliveira, treino mais caro do Youtube Nós vamos no campinho e não vimos ninguém Vamos, vamos no fubá e não vimos ninguém Caralho, o macaquinho corre bem Caralho, o leléu ele corre bem Caralho, o macaquinho corre bem A tropa da caixa d'água bota a bala pra comer Opa, a tropa do 18 bota a bala pra comer Tu vai morrer, se fala que é TCP 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 Nós vamos no campinho e não vimos ninguém Vamos, vamos no fubá e não vimos ninguém Caralho, o macaquinho corre bem Caralho, o leléu ele corre bem Caralho, o macaquinho corre bem A tropa da caixa d'água bota a bala pra comer Opa, a tropa do 18 bota a bala pra comer Tu vai morrer, se fala que é TCP Vai morrer, se fala que é TCP Vai morrer, se fala que é TCP A 축a da caixa d'água com o delay Esse é meu mano Isaac Oliveira Trem mais caro do Youtube